Nós vamos fazer agora uma série de exercícios de sistemas lineares e vamos colocar a resposta bem bonitinha, do jeito que eu quero que seja dada a resposta, vamos lá, resolva o sistema linear de acordo com cada caso, tá bom, método da subscrição, eu verifico aqui, aqui embaixo está escrito 2, aqui embaixo está escrito 1, aqui embaixo multiplicar por menos 2, tudo bem, o modo é cancelar uma das variáveis, vai ficar como isso daqui? Vai ficar, aqui em cima repete, porque eu não fiz nada, vai ficar 4x mais 2y igual a 4 e aqui vai ficar quanto? Vai ficar menos 4x menos 2y igual a quanto? Igual a menos 10 Vamos somar essa equação com essa equação, soma com soma com isso aqui, cancelou Observe que eu sempre coloco quando eu cancelo uma variável, de modo geral 0x só para ficar bonitinho Esse com isso vai dar quanto? Vai dar 0y igual a quanto? 4 menos 10 vai dar quanto? 6 Que tipo de situação é essa, senhores? 0x mais 0y igual a menos 6 Não tem sentido isso daqui Isso aqui significa que é um sistema Sistema Impossível Ou simplesmente S I Como é que nós escrevemos a resposta? Conjunto solução Desculpa Não precisa nem colocar essa chave não Conjunto solução é isso? Conjunto vazio Tudo bem? Ou conjunto solução é isso daqui Ficou claro? Beleza Só exemplo A Exemplo B 3x menos 2y igual a menos 12 É que eu tenho 5x menos 6y igual a 8 Vamos resolver o sistema pelo método da soma Vamos lá Os números são diferentes aqui Então eu tinha que ter cuidado Aqui embaixo eu vou multiplicar Não, vou pegar esse daqui e esse daqui Melhor Aqui em cima eu vou multiplicar por menos 5 E aqui embaixo eu vou multiplicar por 3 Está vendo? Quando os números são diferentes Nós multiplicamos por números opostos Basta colocar opostos Bom, então Multiplicamos aqui embaixo Por 3 E aqui embaixo por menos 5 Vai ficar como? Vai ficar menos 15x Mais 10y Igual a quanto? Quanto que é 12 vezes 5? Obrigado, querida 12 vezes 5 é igual a 60 Aqui vai ficar como? 5 vezes 3 é quanto? Vai dar 15x Mais 18y é igual a 24 Elimina essa variável Vai ficar como? Aqui vai ficar 28y Igual a 60 Mais 24 Que é igual a 84 Y vai ser igual A 84 Sobre 28 Dá para simplificar? Dá para dividir, aliás 84 dividido por 28 Vai ser igual a 3 Achei o valor de y Qual o valor de x? Para achar o valor de x Você pega uma das equações A equação mais bonitinha, tá? Faz o cálculo Vou fazer com a de cima Vai ficar como? Então 3x menos 2y Igual a Menos 12 Equações originais Substitui o y aqui Vai ficar como? Vai ficar 3x Menos 2 vezes 3 Igual a menos 12 Vai ficar 3x menos 6 Igual a menos 12 3x é igual A menos 12 mais 6 Isso aqui vai dar menos 6 Portanto, vou ter x igual A menos 6 dividido por 3 Que é igual a menos 2 Achei uma resposta para x Achei uma resposta para y Que sistema é esse? Esse sistema é SPD Desse sistema possível Determinado Qual o conjunto de solução? O conjunto de solução é Menos 2 E 3 Um pau ordenado Vocês perceberam aqui a resposta? É Tomem cuidado com as palavras Sistema possível determinado Nós dizemos que ele tem Uma única solução O que significa a frase Uma única solução? Lendo para aqui Esse sistema é um sistema 2x2 Por que é um sistema 2x2? Porque ele tem duas Equações para duas variáveis Perdão, duas variáveis para duas equações E eu achei uma resposta para x Eu achei uma resposta para x Obrigado Isso significa uma única solução Significa uma resposta para ambas as variáveis Mas, portanto Ela se chama possível determinado Ficou claro o que eu falei aqui? Vamos ver mais um exemplo? Vamos ver a letra B Para a letra C E fala aqui 5x menos 10y É igual a quanto? 15 2x Menos 4y Igual a 6 Como é que a gente vai fazer isso daqui? Mesma coisa Vamos ter que arranjar um número aqui Multiplicando aqui Ajude a gente Vamos tentar aqui Aqui em cima eu vou multiplicar Por menos 2 E aqui embaixo eu vou multiplicar por 5 De um modo que eu consiga cancelar O que eu consiga cancelar o x aqui Vai ficar como? Vai ficar menos 10x Mais 10y Igual a menos 30 E aqui embaixo vai ficar quanto? 10x Aqui vai ficar Menos 20y Igual a 30 Vai ficar como isso daqui? Cancela, cancela Vai ficar quanto? Vai ficar menos 10y Igual a 0 Y vai ser igual a quanto? 0 Dividido por Menos 10y 0 dividido por alguma coisa É Por favor, é 0 O que é impossível aqui nessas divisões É quando você divide por 0 Divisão por 0 não existe Tá bom? Então achei um valor de x Bora achar um valor de x agora? Você pega a equação que você achar mais bonitinha Vai ficar como isso daqui? Vou pegar de baixo Vai ficar 2x menos 4y Igual a 6 Equações originais, é claro Você faz o cálculo Vai ficar quanto? Vai ficar 2x menos 4 vezes 0 Igual a 6 2x menos 0 Igual a 6 2x igual a 6 2x igual a 6 2x igual a 3 De novo, esse sistema é SPD E o conjunto de solução qual vai ser? Vai ser o par ordenado 3 e 0 Esse aqui é o caso que eu queria passar para vocês Esse último, o próximo caso Vai ser o último caso Dessa parte Vai ser o sistema possível indeterminado Tem um pequeno detalhe Das respostas dele que eu quero mostrar Deixa eu só anotar aqui para vocês Os alunos podem observar que esse exemplo Eu acho que eu já até passei nessa aula no vídeo anterior Mas nós vamos usá-lo Bom, seja como for Vamos lá Vamos pegar um número Que multiplicando aqui Possamos cancelar uma das variáveis Aqui em cima eu vou multiplicar por 3 E aqui embaixo eu vou multiplicar por menos 2 De modo que eu consiga cancelar o x Tá bom? Vai ficar como? Vai ficar 3 vezes 2, 6 Aqui vai ficar menos 18 Y Igual a 8 vezes 3, 24 Aqui embaixo vai ficar como? Aqui embaixo vai ficar menos 6x Aqui vai ficar mais 18y Igual a 12 vezes Menos 2 vai dar menos 24 Quando eu montar aqui o sistema O que vai acontecer aqui? 0x Mais 0y Igual a 0 Como eu ensinei para vocês Quando a gente encontra essa fórmula mágica aqui 0x Mais 0y Igual a 0 Nós Dizemos, portanto, que esse sistema é o que? Sistema STI É nosso sistema possível e indeterminado O que significa isso? Que ele tem infinitas soluções E se ele tem infinitas soluções Significa que para qualquer Olha as palavras que eu vou utilizar E mais uma vez, não são por acaso Para qualquer valor de x Ou y O que eu pensar A resposta Sempre vai dar 0 Pelo menos o sistema vai se cancelar Mesmo assim, Henrique Quando o sistema é indeterminado A gente tem que colocar uma resposta Sim, a gente tem que colocar uma resposta E a resposta Vai ser essa daqui Nós vamos dizer que y Vai ser igual a uma variável extra Tudo bem? Olha como é que se resolve Está aqui, olha Presta muita atenção Como resolver Nós vamos dizer que y é igual a uma variável extra Nós vamos dizer que y é igual a Alpha Vocês entenderam o que eu escrevi aqui? Você sempre pega Você sempre pega A última variável Que no caso é o y Nesse caso aqui é o y Você diz que ela vale alpha Assim, direto Porque alpha Na matemática Significa qualquer valor Ficou claro o que eu disse? Em seguida Fica o primeiro passo O segundo passo Vai ser pegar uma das equações Que você acha mais bonitinha Vou pegar de cima, tá bom? E substituir esse alpha Porque você tem que achar o valor de x Vai ficar 2x Menos 6y Igual a 8 Y é igual a alpha Vai ficar como? Vai ficar 2x Menos 6 vezes alpha É igual a 8 O que eu vou fazer agora? Eu vou exalar o x Vai ficar quanto? Vai ficar 2x É igual a 8 Mais 6 alpha X é igual a quanto? 8 mais 6 alpha Sobre 2 Divide por 2 em cima Divide por 2 embaixo Para simplificar Vai ficar como? Vai ficar 4 Mais 3 alpha E 2 dividido por 2 é 1 Não precisa colocar nada Essas são as respostas Qual conjunto de solução? Conjunto de solução é 4 mais 3 alpha E Isso vírgula significa E Y igual a alpha Simples, não é verdade, pessoal? Tem que fazer isso sempre, tá? Copiem essa parte Vamos fazer a atividade Tem muito mais coisa Do que a gente tem Obrigado.